O Móia é periode para o mundo! O Móia! 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 Se poderia dizer que é o Capítulo 1, O Móia! O Papai está presente na queda. Diz assim No quinto dia do próximo mês Deu o quinto ano Meu sacerdote Ezequiel filho de Júzia Vivi na Babilônia As margens do Rio Kibá Junto com os judeus que haviam sido levados Para lá e esparteados Segur os amedos E aconteceu que o céu se abriu E eu tive a missão de Deus Quando isso ocorreu Fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro Babilônico Foi no 1º dia do 4º mês com o 5º ano do exílio Eis que a palavra do Senhor Veio a Ezequiel, filho do sacerdote Cusí Junto ao Pibá, nas terras dos caldeus Ali na mão do Eterno esteve sobre ele Aqui nós vemos quando o Senhor começa a chamar o profeta Ezequiel E o engraçado é que quando o Senhor chama Ezequiel Ezequiel era jovem assim como nós em cristãos E ele já não começa Igual nós vemos ele lá no capítulo 37 Profetizando sobre ossos Abrindo a boca e Deus para dentro Ele começa no exílio E exílio é um lugar onde o Senhor nos leva para longe de casa É um lugar onde o Senhor nos leva distante de quem a gente ama É um lugar onde o Senhor fala Filho você vem, você crê em mim Você está disposto a virar da vida que você está hoje Para poder me conviver Esse é o lugar que Ezequiel se encontrava E o que eu acho engraçado É que Ezequiel, o Senhor toma Ezequiel e leva ele para longe de casa Mas coloca ele na beira do rio que baixo O rio que baixo é um lugar onde tinha muita gente Mas mesmo assim Todo mundo passava por cima de Ezequiel Mas não falava Há momentos nas nossas vidas Que o próprio Deus nos permite entrar no exílio As pessoas passam por cima da gente e não viram a gente A gente está escutado na igreja e parece que ninguém olha para a gente Mas é isso Eu creio que aqui Satanás poderia estar movido de Ezequiel Ei Ezequiel Você está longe de casa rapaz Cadê o teu Deus? Você está rodeado de gente e ninguém fala para você E o Senhor ministra no meu coração que tem pessoas aqui assim Que parece que o Senhor esqueceu Que parece que não tem amigos Parece que não tem ninguém Mas o engraçado É que agora no capítulo 1 Da última parte do versículo 1 Nós vamos ver que Ezequiel começa a ver o céu aberto E a Bíblia diz É somente Ezequiel que vê o céu aberto Então o que eu quero dizer para você nesta noite No meio do exílio No meio do deserto Enquanto o teu inimigo dizer para você Você está sozinho Ezequiel está vendo o céu aberto Enquanto o teu inimigo dizer para você O teu Deus te esqueceu Mas Ezequiel está vendo o raio No fundo Dizendo Eu estou contigo Tem muitas pessoas que dizem É que eu Cadê o teu Deus Ele diz Ele está aqui O teu vento Você está vendo Ele está aqui Você está vendo Mas eu estou vendo Aí o engraçado É só Deus É só Deus Que vai falando Está cheio de gente Para ninguém conversa E Satanás está dizendo Valeu teu Deus Aí ele diz Você não está vendo Olha a mão de Deus A mão de Deus Simboliza a vitória A mão de Deus Simboliza A autoridade de Deus Na vida do profeta E tem vezes E o nosso inimigo vai dizer assim Ei Você está sozinho Você não tem mais jeito Mas ei Enquanto ele diz isso Ei Ezequiel está vendo a nuvem No capítulo 4 Sabe o que é É o senhor revoltado Por quem está humilhando Ezequiel É o senhor revoltado Por quem está pisando Ezequiel Só sai do lado Ezequiel Abre uma mão Volta O meu deus Já pegou Mas que não vai aparecer O nível A mão de Deus Ele sai do capítulo 20 Do versículo 5 Vai dizer Ei Eis Que o Senhor Espeite a mão direita Sobre o carro E a vitória dele Eis que a mão Estava só Ezequiel Só foi O engraçado É que foi longe de casa É que foi no cativeiro Quer dizer Que alguém começou a ver O que ele não via dentro de casa Olha aí Boa Ei Talvez o Senhor Tenha começado a limpar Talvez a amizade Tenha começado a subir Talvez relacionamentos Estejam sendo portados Mas eles estão dizendo Filho Sou eu limpar Filho Eu estou tirando Porque você vai começar a ver Coisas que ninguém vê Você vai começar a ver Coisas que quem é teu amigo Que está na mão do rosto Não é mesmo Você vai começar a ver Coisas que foi Ligador Você vai começar a ver Coisas que quem está Na próxima missão Não vê Ei Coisas que quem está A gente não via O que ele 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 não via O Deus O que ele não via O que ele ama O que ele não via todo mundo começa a ficar desesperado na vida do Rio quem você acha que tá tranquilo, pastor, vamos ali, metade, chega Ezequiel, sabe o que? o reciclo não, o que é só onde? o reciclo não diz que Ezequiel está indo pra cima enquanto o povo tá dizendo, rapaz, a pandemia tá aí, Ezequiel tá dizendo, eu tô ouvindo o seu método enquanto as pessoas estão dizendo, rapaz, eu tô sentindo Ezequiel diz, eu tô ouvindo, meu Deus, o céu, a terra e quando as pessoas dizem, eu tô curado, eu não aguento mais Ezequiel diz assim, a mão do Senhor está sobre mim então eu venho uma comprometa de Deus pra dizer, não importa a situação não importa o cenário, não importa o deserto creia, olha pra cima, a mão do Senhor está sobre você